Vem comigo que a Bajaj fez 4 registros de novos modelos no seu catálogo, vem comigo que a gente vai descobrir tudo nesse vídeo, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, é o seguinte... A Bajaj não cansa de surpreender Brasil e mundo afora, né, com seus modelos, né, com preços bem atrativos, na verdade, que tá deixando muita gente esperançosa e animada com o que a marca tá fazendo aqui no Brasil, né? Eu já recebi relatos que em Salvador as lojas da Honda, Yamaha e outras marcas que já estão por lá acabaram de abaixar o preço dos seus modelos, olha só que interessante, né, onde chega concorrência, onde chega preço, as lojas têm que se mexer, né, meus queridos? Tem que se mexer, enquanto não tem concorrência os caras pintam e bordam, não tem jeito, infelizmente esse é o Brasil e é regra de mercado, né, a galera vai fazer isso mesmo porque as motos da Honda tem procura, então os empresários vão espetar no preço, não tem jeito, beleza? Se tratando de moto, já sabe, o corretor Santana aqui na descrição tá um link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, faz uma cotação pra sua moto ou pro seu carro, tá, não ande sem seguro, não dê essa bobeira, fechou? E outra, o corretor Santana há 30 anos de mercado fazendo o melhor negócio pros seus clientes, pode ter certeza disso. Se você tem alguma pendência no seu carro ou moto, né, como licenciamento, PVA ou multa, não precisa pagar tudo de uma vez só, paga de forma parcelada no seu cartão de crédito através da Zapay, beleza? Aqui na descrição e no primeiro comentário fixado está o link de acesso e até o dia 1º de outubro agora o cupom GARAGEM5 te dará 5% de desconto em qualquer forma de parcelamento, beleza, meu querido? Então, bora pro vídeo. Bom, cá estamos nós no site Rushlane e antes da gente entrar na matéria, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha, tá? Compartilha que o vídeo na hora do almoço é jogo rápido e é o melhor formato pra você ficar antenado com tudo que acontece no mundo, duas rodas e tudo que acontece direta e indiretamente que pode afetar o nosso mercado, beleza? Ah, e Padawan, tá tendo sorteio no canal, tá? Dois capacetes por um valor de 30 centavos, vai, colabora com nós aí, compra aqui no primeiro link da descrição, você já vai ser direcionado pro nosso site, beleza? É isso, meu querido, tamo junto. Então, a gente já começa aqui, ó, novos nomes de marca registrada Bajaj, que tem agora a Zinger, Bomber, Elixir e Aura, tá? E essas foram as mais recentes adições, o nome, a mesma categoria, né? A mesma coisa quando a gente pega Dominar e a linha Pulsar. Então, são quatro linhas que a Bajaj registrou no seu lineup lá na Índia, tá? E como a Bajaj, o CEO da Bajaj recentemente divulgou que virá quatro modelos, né? Ou então vai ter uma NS Pulsar já mais vista no nosso mercado, né? E a gente já fica naquela esperança, né? A gente já fica daquele jeito, esperando os novos modelos que podem pintar aqui no Brasilzão, né? E aqui a gente já consegue ver, né? As mais recentes adições ao cofre da marca Bajaj são Zinger, Bomber, Elixir e Aura. E junta-se ao mar de outras marcas pendentes, tá? O rolo compressor indiano 2W e 3W Bajaj Auto registrou novos nomes para uso em seus próprios produtos. A Bajaj é conhecida por registrar vários nomes, mas nem todos eles se traduzem em produtos ou nomes associados a um produto da marca. Recentemente, a empresa conquistou novos nomes, tá? E aqui, mais abaixo, eles falam mais a respeito dos nomes que a Bajaj já possui, tá? Novos nomes da marca registrada Bajaj e novos produtos para o futuro. E aqui explica bem a respeito, tá? Os novos nomes registrados pela Bajaj no passado e recente são Zinger, Bomber, Elixir e Aura. Mas antes de especular no que os novos nomes podem se transformar, essas são algumas marcas registradas da antiga Bajaj solicitou, tá? E aqui a gente tem uma cacetada de outras linhas de produto que a Bajaj tem no seu portfólio, mas algumas delas nem chegaram a virar produto sequer, tá? Temos a Neuro, a Twinner, Elegance, Vincent, Darkstar, Racer, Hammer, Swing, Genie, Freerider, olha isso. Calibre, Twinner, Pulsar, Elan, Pulsar, Elan, tá? Pulsar, Elegance, Blade, Technique, técnica, Fluid, enfim, e aí mais. Estragaremos os nomes aí sem pé nem cabeça, tá? Mas aqui a galera já consegue ver a patente da parada, né? Bomber, classe 12, se trata de motos mesmo, tá vendo? Motor cycle, então a gente consegue ver os registros e tudo mais, tá? Só sei que na mídia indiana, eles ficaram doidos com esses novos registros. A galera lá fica bem eufórica mesmo quando a Bajaj traz algo do tipo, né? Um registro desse de novos nomes, seguido também de um pronunciamento do CEO que ele fala que no ano de 2024 a Bajaj lançará novos e novos modelos, né? No próximo ano, né? Lançará novos e novos modelos e do nada aparece mais quatro registros, hein? De produtos, então a galera já fica daquele jeito, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desses novos registros e se vai afetar isso se chegar aqui no Brasilzão, né? Se vai afetar o nosso mercado brasileiro no futuro, beleza, meu querido? Não se esqueça do nosso OTEI, ajuda nós lá, tá? Faz dez dias que a Rifa tá no ar e já vendeu mais de 30% da Rifa, meu amigo. 30%, primeira Rifa do canal. Eu não esperava que ia vender 30%, não. Esperava que ia vender menos, tá? Mas eu te convido a participar do nosso OTEI e concorra esses dois capacete e você já vai estar ajudando o canal direto e indiretamente. Beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau! Tchau!